Música Levando em consideração a pouca ou inexistente cobertura de relatos sobre racismo na capital cearense, a jornalista e escritora Larissa Carvalho resolveu trazer a voz de seis pessoas que tiveram suas histórias marcadas por episódios de racismo. A autora é egressa do curso de jornalismo da Unifor e lança seu primeiro livro-reportagem, Mutuê, relatos e vivências do racismo em Fortaleza. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira no auditório A4 do Bloco A. Eu escolhi essa temática porque eu tinha essa inquietação de que não tinha produção de livro-reportagem sobre relatos de racismo. Aqui em Fortaleza especificamente, falando do nosso contexto aqui local, eu vejo também o livro-reportagem como registro permanente da sociedade, de uma sociedade. Então eu vi a importância do livro aí, para que a gente pudesse documentar e registrar esses relatos para que eles não fossem esquecidos. Larissa originalmente escreveu o livro para seu trabalho de conclusão de curso e agora toma novas dimensões ao estender sua narrativa para além dos muros universitários. Eu quase desisti de publicar ele, porque foi um processo realmente de grande desgaste psicológico. E também com a pandemia a gente teve muitas crises com as livrarias, com as editoras, então tudo aumentou. Muitos fecharam, muitos têm condições muito limitadas, então quase desisti de publicar o livro. Mas eu vi a importância dele, eu vi a importância de materializar esses registros que são permanentes. E eu quero muito que o livro vá para as bibliotecas, vá para as bibliotecas de universidade, bibliotecas comunitárias, para que as pessoas tenham acesso e possam refletir e buscar mudar a sociedade, ter uma sociedade mais consciente e mais justa. As experiências entrelaçadas pelo racismo tornam o conteúdo doloroso e pelo mesmo motivo necessário aos leitores, pois é através dessa dor que a verdadeira Terra da Luz se apresenta. E é possível, a partir desse livro, a gente discutir um tema que é tão necessário como é o racismo, poder discutir isso dentro, por exemplo, de uma universidade. Porque, como eu falei, a educação é exatamente um dos espaços que a população negra ainda está, aí nos índices sempre abaixo do necessário, do igual, do acesso igualitário. Então, vai deixar uma impressão de melhor possibilidade de conversa e reflexão sobre o tema dentro da Unifor, por exemplo. A diversidade, isso eu acho que é um diferencial diante de outros livros que eu já li, que já vi sobre os relatos. Porque a gente acaba trazendo os relatos a partir do espaço da universidade, aí todos os estudantes que passaram, tiveram atravessamento do racismo, ou dentro de um outro contexto, da segurança pública. E ela conseguiu mesclar, trazer essa diversidade a partir de pessoas brasileiras, pessoas de outra nacionalidade, como, por exemplo, o de Cabo Verde, entre outros. E essa diversidade traz outras linguagens, outras formas de olhar o racismo. O título da obra Mutuê significa cabeça e vem do ritual que bane Mutuê, cultuado pelo candomblé de Angola e do Brasil. Para a autora, é ali mesmo, na cabeça, que essas vivências permanecem e afetam o psicológico dos envolvidos. Legenda Adriana Zanotto